Seguinte, a pedido de um inscrito, hoje a gente vai estar jogando de Virginia Uma build full proficiência e full endurance Então a gente tá aqui com Highly Skilled, que aumenta os meus pontos de proficiência em 5 Se você estiver no level 3, aumenta em 7 pontos Pass Hands, pra me ajudar ainda mais em proficiência E First In, Last Out E quando eu sou a última vítima, os meus pontos de força e endurance aumentam em 5 pontos Então quando você for a última vítima viva, não importa se escaparam ou se morreram Você vai ganhar 5 pontos em endurance e 5 pontos em força Essa aqui é a skill tree Apesar de que hoje saiu a atualização que vai atualizar a skill tree Então não sei se vai ser a mesma Inclusive, falando em atualização, caso vocês queiram me ver jogar de Virginia e de Hands hoje Eu vou estar online na roxinha a partir das 6, se tudo der certo E é isso, bora pras partidas Bora Family House, quem que temos aqui? Temos o Cock, a Nancy e a Cissi Ok Alright Vamos já pegar a caixinha ali, ó Que eu tô vendo ela daqui Acho que eu vou sem fazer barulho mesmo Vou respeitar o povo Se eles fizerem barulho, eu faço também A única que poderia descer aqui, talvez seria a Cissi Os outros dois, se eles descessem, ia ser vantagem pra gente Fizeram barulho, também fiz Vambora Pass Hands vai comer solto nesse mapa aqui Olha, não tá chegando em nada Pass Hands tá ativado Boa, garoto Eu não peguei pozinho, né? Então não vou subir ainda, não Pega esse aqui Ui, olha o velho ali, ó Com a Julie, velho Você perdeu pra Julie Ah, não Pronto Eu não vou subir por lá, não Eu vou destrancar aqui Acho que vou destrancar até a cozinha Ai, o Fast Hands Ai, o Fast Hands Ai, o Fast Hands Tá destrancado? Tá Preciso de uma chave, então Vou pegar essa chave aqui Daí eu subo pelo esse meio mesmo Pronto Pronto Cookie com certeza botou cadeado Olha que filha da puta Olha que filha da puta Vai se fuder, velho Passa aqui Subi por aqui Eu acho que o Cookie tá ouvindo Então Eu vou na maciota Calma Tranca aqui Boa Security Pins E velho level 1 Espero que eles não tenham Exterior Alarms Cadê a Cony? Cony que devia estar fazendo Essa porta aqui Pronto Secure Ih, Leland desconectou Perdemos 1 Que merda Ele nem morreu, mano Ele só desconectou Não entendi Passa aqui Bora Agora ele morreu Sei lá, deve ter morrido E a animação Foi longa, não sei E a Cony tá quase falecendo Também que eu tô ouvindo ela gritar Ela morreu, ela morreu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos, vamos, vamos Alguém tá batendo na porta Que eu tranquei lá Ah, já viram Já viram Não vou desligar Isso aqui a tempo Por favor, por favor Por favor, por favor Vagabunda Vagabunda Vamos lá Caralho Não, não, não Sissi Sissi Não, não Sissi Vagabunda Vai Vai, velho do caralho Velho do caralho Tá cego Ele tá cego Não me viu Cala a boca 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 Vagabunda Nem Fudendo Curo Ok, ok, ok Levanta, garota Vamos Eu acho que eu vou tentar fusível agora, mano Eu não tenho um extra dripzinho, né Pega a cura grande Curo Vamos subir Diretão Não, não Quer dizer sim Foda-se Eu tenho que pegar Pó ainda, mano Eu vou tentar pegar lá em cima Boa Boa Ah, ele me viu Inferno Por aqui A única que pode me alcançar aqui é a Cici Cara, se o fusível estiver aqui Não tá Merda Ia ser perfeito O Kuki tá ali Ih, ele me viu, ele me viu Fusível tá aqui? Nossa, tá aqui, que merda Nance me censou O Kuki tá ali O que a Juri tá fazendo? Não vai dar não Vou ter que sair daqui Merda, senhor Que merda Talvez eu consiga E eu cegar ele Mas eu tenho medo de De ele me dar muito dano E alguém chegar e me dar Só uma porrada e eu morrer Não tô vendo ele Cacete, mano Velho Puta que pariu Na pior hora, velho Vamos Olha isso A quantidade de dano Que ele me deu, mano Não vou conseguir, não Cacete Cici desconectou Eu vou curar aqui Cacete Não, não Cura mais Cura mais Cura mais Cura bem mais Pode curar Cara, os dois Tão comigo Cadê a Cadê a Juri? Cura, 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 cura Eu tô curando? Por que que eu não tô curando? Juri desligou a bateria Oi, gata Você desistiu? Tá bom, Mori Então tá bom, Flor Vai ter que... Os caras tinham tudo pra ganhar Isso aqui, mano Desistiram Vai entender Vai entender Tá destrancado aqui, né Eu destranquei, eu acho Puck também quitou É isso, mano Os caras tinham tudo pra ganhar Desconectaram Vai entender Tchau, tchau Bora de próxima Vambora, vambora, vambora Estamos aqui no Family House novamente Com quem? Baba O Johnny E o Cac Vamos lá Tentar sobreviver ao Johnny Não é nem aos outros É o Johnny O meu desafio aqui É o Johnny Fazer barulho pra caralho Não tô nem aí Vamos, vamos, vamos Com licença Ah, ele fazendo filhinha Que bonito Ele tá... Ele gastou uma cura Que que é isso, gente? Você tava aqui o tempo todo Não te vi? Tchau Moleque Do nada Eu vi um cara caindo Tá chovendo o Danny Ó, não enxergo Não enxergo Tá tudo escuro Preciso pegar pau Antes de subir Pega isso aqui Prontinho O Danny ainda tá aqui Esse cara alagou Eu vou destrancar Ahn Eu vou destrancar as outras portas Ao invés de subir rápido Pronto Quer uma caixinha aqui? Boa Destranca essa aqui Já subo direto Subo direto não Pega a caixinha aqui Daí eu subo Pronto Vambora 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 Alguém morreu Acho que foi o Danny Tranca aqui Mesmo plano Vamos Não O Kuki tá aqui Achei que ele não ia me ver Inferno Tchau Eu vou passar pra cá O Bubba tá ali Tá Sou a pessoa com mais pontos na partida Cadê as curas agora, mano? Agora fodeu, neguinho Boa Eu não sei onde tá ninguém 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 Uma única pessoa Não faço ideia Ó, tem alguém lá O Kuki me ouviu Tem alguém ali Vamos tentar Ele não tem security pins Tem gente lá fora Destrancar a porta Então Ah, eu acho que ele tem security pins Sim Só que tá pegando Tá pegando o velho Que tá perto O Fast Sense pegou o velho Vamos lá Vamos lá Vai dar bom Vai dar bom Nem fudendo Nem fudendo Ai Ai, ai Ui, ai, ui Vou ter que pular Vou ter que pular poço Escaparam por onde? Bateria? Fudeu Ai, se eu tivesse Só ido pra bateria Teria dado tudo certo Teria dado tudo certinho Porta da frente Tá destrancada Corno do Leland Pegou aquele bagulho daqui A cura Ele pegou a cura No começo do jogo Acho que sem querer E se curou Esse inferno Pronto Cura, cura, cura Não tem cura A Conny tá aqui ainda A Cura é boa A Conny morreu Ai, 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 ai Filho da puta Passa aqui Ó, o fusível tá aqui, mano Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Ah, tô nem fudendo Velho do caralho Velho do caralho Velhote, fila da... Tô sozinha, hein Isso não vai dar bom é nunca Cura mais Cura mais, cura mais, cura mais Vambora Johnny achou meus footprints Cura, cura, cura Nem fudendo Cortado no infeliz Passa aqui Porn tá aqui Vão se fuder todo mundo Caralho, ele botou o cadeado aqui Não me destrancaram essa porra Toma a portada Uh-oh Desce, 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 desce Ai, cacete O Johnny tá ali que eu tô vendo o corpinho dele Corpinho suado Corpinho suado Passei Passei Essa aqui eu não sobrevivo nem fudendo Nem fudendo que eu sobrevivo isso aqui Ah, filha da puta É isso, bora de próximo Nossa, que inferno Vambora Estamos aqui no Nancy's House Com quem? Com o Baba O Cock E o Hit do Hiker Trindade satânica Né meus amores Né meus amores Caixinha aqui não? Tem Amém Acordaram o velho Deixa eu pegar rapidão Tem problema não Tem problema não Pronto Deixa eu vazar daqui A luba tá bem ali Isso aqui Tá vazio Calma aí P Caralho Então tá bom O jogo acabou de começar Ainda bem que eu não vou precisar usar a faca Porque eles vão usar pra caralho Pelo visto Ah, tá de boa aqui Então deixa eu Pronto Passa aqui Eu vou pegar pó lá em cima Eu vou pegar pó aqui, ó Não quero ficar mais naquele base Por muito tempo Estranca aqui Ótimo Anato de Grappler Fecha, fecha, fecha Espero que eles nem tenham visto Mas o Hit Hiker provavelmente viu Sabia que ele tinha visto Isso aqui Tchau Os dois ceguinhos Fica aí, porra Pega essa cura aqui também Que eu não sou otário Vai, 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 vai Vai dar não Ih, ele nem me viu Daria sim Ai, ai Cadeado do cookie lá em cima Como já era esperado Deixa eu pegar mais pó Vou tentar bateria agora Ué, alguém morreu? O que é isso? O que já me dera essa? E olha lá Que putaria Os dois no sigilo Eu acho que vai ter trap Do Hit Hiker Lá na porta da bateria Então deixa eu pegar a faca Se eu achar alguma, né Aqui Boa 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 não está no base não, né Boa não está no base não, né Boa 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 O que esse cara está fazendo aqui Tem quantos, viu Tem três ainda, tá Contando comigo tem três Boa Passo aqui Deixa eu já abrir isso Esse cara está fazendo aqui, mano Filha da puta Subiu Vem cá Vem cá Vem cá Passa aqui Passa de volta Nem me viu Subir Vaza, 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 vaza Não quero saber não Fica aqui Ele está subindo Não tem trap Perfeito Tem gente lá em cima Espero que o Hit Hiker Também esteja lá O que o Bubba está fazendo aqui dentro, mano Cacete Esse Bubba é a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida inteira, mano Foda-se, foda-se Não, dá licença Mano, o que aquele Bubba está fazendo lá dentro? Será que a outra porta está destrancada? Duvido, duvido Pega aqui Pronto Ele ainda está aqui? Tá Vai vir para mim? Tá cego Deixa eu pular, vai Mano, que saco Que saco Que saco Que saco Esse Bubba jogou bem Só que não intencionalmente, sabe? Ele só deu cagada pra caralho Eu vou tentar Fuse Tentar Fuse Fuse ou Válvula Vou tentar Fuse ou Válvula Ou os dois Cadê o Fuse? Não está aqui Pega a Válvula Caralho, mano Ele não me viu Desligar a bateria Tchau Tchau Novamente o Bubba dando cagada E conseguindo Me counterar Tá desligado ou tá ligado? Meu Deus Mas desligaram a bateria Por que? Se tá trancada essa porra aqui Security Pins O que o Cookie tá fazendo aqui? Passa Meu Deus do céu Então, apertada em um Pula aqui Quem desligou a bateria? Calma Eu tô muito confuso O que que tá rolando nesse jogo? É, eu vou fazer o Fuse ou a Válvula Vamos Sabe? Eu poderia ir pra casa Eu não tava indo pra casa Porque eu jurei que o Cookie Estava lá em cima Na minha cabeça O Cookie tava lá em cima Protegendo a casa Mas Aparentemente não Por que que ele tá no Na bateria? Esse povo tá jogando De um jeito tão aleatório Eu tô tão confuso Eu não consigo ler Nenhum deles Não tô conseguindo ler Nenhum deles Ó o bobo aqui de novo Vou vazar Boa, tudo aberto Tô com essa Válvula na mão Mas eu não sei Se eu vou fazer a Válvula não O Cookie tá aqui Tem alguém ali Não sei se o Cookie subiu Não Já que ele não subiu Eu subo Ana tá no base ainda Provavelmente com o Buba Já tiraram o cadeado daqui Boa Espero que ele não tenha botado O cadeado lá na frente Vamos tentar Ah mano Puta que pariu Pior momento possível Vamos 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 Ele colocou Cadeado Eu não tenho Nenhum pozinho Pra me salvar Se alguém vier aqui Eu tenho que pular Poço Olha que filha da puta Ele chegou De mansinho Esses caras Onde eu tô Eles tão O que que eu faço O que que eu faço Pegar um pó A Ana tava lá em cima Comigo Nem vi Deve ter sido ela Que levou o Buba Aqui pó Level 3 Isso vagabunda Isso vagabunda Se eu morrer Você morre junto Otária Essa porra aqui Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí Pega isso aí Não quer não Tô sem cura Fecha aqui Nossa Virginia Porra Eu taco no lado Ela joga pro outro Fica aqui Pronto Ah Eu devia ter ficado Com aquela faca Ô que partida longa Mano Quinze minutos De partida já Cara Já tem a válvula Aqui Ai como eu sou Oi Tem que desligar Hein velho Fuzível Eu vou bem abrir Isso aqui E ver que eu fui lá pra cima A Ana tá facando velho Boa Eu vou abrir lá A válvula De novo Cadê o fusível Cadê o fusível Não tá ali Só pode tá na cabana do Johnny Então Passa aí Passa aí Duvido Fechou Passa Passa Viginha Uh oh Uh oh Dá tempo Dá tempo Dá tempo Vamos Levanta 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 Acho que ele vai entrar na casa Eu saio por aqui Uma cura ali Bom lembrar A Ana podia tentar a válvula Né mano Fuzível Boa Quando tudo parecer estar perdido Fuzível é seu amigo Fuzível é seu friend Que Deus quiser Ana fugiu E eu me fudi Dropa 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 Vamos Vamos Será que dá Será que dá É nossa É nossa GG Ai Que partida Do caralho Vai tomar no cu Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De Virginia Deixa um like Se inscreve Que isso me ajuda pra caramba E é isso Beijão E até a próxima